Fundação Solidaridad apresenta Tira Dúvidas Olá, citricultor e citricultora. Eu sou o Jaime Dias, coordenador de campo na Fundação Solidaridad. Esse é mais um episódio do podcast do projeto Fruto Resiliente, que colabora para o desenvolvimento sustentável de pequenos citricultores. O Tira Dúvidas de hoje é sobre um tema extremamente importante em qualquer atividade agrícola e com a citricultura não é diferente. Vamos falar sobre segurança do trabalho em pequenas propriedades. A segurança do trabalho deve estar presente no dia a dia na execução de todas as atividades na propriedade, para garantir a integridade do produtor ou produtora e de todas as pessoas envolvidas no ambiente de trabalho. Para falar um pouco sobre esse tema, convidamos o especialista, engenheiro florestal e de segurança do trabalho, Fabrício de Freitas, que tem mais de 10 anos de experiência em segurança do trabalho em propriedades rurais. Olá, Jaime. Obrigado pelo convite. Agradeço a você, a solidariedade e parabenizo de antemão por tratarem de um assunto de tamanha relevância, importância de levar conhecimento sobre o trabalho seguro para as propriedades rurais, em especial para as pequenas propriedades. Fabrício, muito obrigado pela sua participação. Minha primeira pergunta é... Sabemos que trabalhar com segurança é extremamente necessário, principalmente em locais onde existem muitos trabalhadores, para garantir a integridade das pessoas e um fluxo de trabalho seguro. Existe diferença entre as práticas que devem ser observadas por produtores grandes e pequenos? Quais os riscos que um pequeno produtor corre ao não observar essas práticas? Excelente pergunta. Eu acho que é uma grande curiosidade que todas as pessoas têm e em muitos aspectos, né, grandes e pequenos produtores, existem sim diferenças práticas no que tange ao tipo de negócio, mas, se tratando de segurança no trabalho, particularmente, eu não consigo enxergar diferenças práticas, a não ser proporcionalidade, tá? Porque você pode ter um trabalhador numa propriedade rural e você pode ter 100 trabalhadores. Se você estiver realizando uma atividade com exposição ao risco X, você não precisa de mais que um colaborador para estar exposto a esse risco. Então, no meu entendimento, proporcionalidade seria a diferença prática, mas, em termos de segurança, né, trabalho seguro, prevenção, isso vale para as duas, tá? Pequena e grande propriedade. Afinal de contas, né, até complementando a resposta, os riscos que o pequeno e grande produtor está exposto, se não cumprir com normas regulamentadoras, é o mesmo, né? Tanto o risco de sanções, penalidades, né, pelo Ministério do Trabalho, enfim, assim como também risco à saúde e segurança física, integridade física das pessoas, né? Se você não tratar preventivamente um acidente, logo, essas pessoas estarão expostas e cada vez mais próximas ao incidente ou acidente, né, do risco iminente, que pode levar a uma lesão permanente ou até mesmo a óbito. Então, para mim, na prática, o que você tem que trabalhar para as duas condições é uma prevenção. Se um pequeno produtor quiser saber se está cumprindo com o que deveria, o que ele deve fazer e quais devem ser as prioridades? Respondendo a essa segunda pergunta, eu acredito, e a mente que nós tivemos grandes evoluções no trabalho rural, a NR31 passou por uma reformulação, então, eu acho que como dica, né, acho que a prioridade seria se capacitar, treinar, né, na norma regulamentadora que rege sobre a segurança do trabalho no campo, né, agricultura, pecuária, subcultura, exploração florestal, enfim, das atividades produtivas no campo, é a NR31. Ali tem todas as diretrizes, né, que fala, inclusive, sobre o CSTR, né, que é o Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Rural, onde fala a proporção, né, desse CSTR, que seria a quantidade de responsável em segurança que cada propriedade deve ter a depender do número de funcionários. Então, no meu ponto de vista, primeiro, se capacitar, treinar a NR31, tem muitas formas de se qualificar nessa norma regulamentadora, se gratuitas, tá, o sistema S, né, o SENAR, é uma das alternativas, que, diga-se de passagem, é uma das mais qualificadas sobre o assunto. E, no segundo momento, seria entender se a sua propriedade está na proporcionalidade de ter um técnico de segurança, dois técnicos de segurança, um enfermeiro do trabalho, tá, que nessa nova regulamentação da portaria que saiu em 2020, outubro de 2020, houve uma mudança. Então, propriedades, né, que tenham abaixo de 51 trabalhadores, elas podem procurar uma opção técnica, né, para a construção desse CSTR, sendo externa, eu não preciso contratar, né, CLT desse responsável em segurança, então eu posso contratar ele para vir esporadicamente, me apresentar quais são os riscos, fazer o mapeamento dos riscos da minha atividade e dar as devidas recomendações de segurança. Então, assim, temos, sim, muitas alternativas, mas não vejo muito para onde correr se não se qualificar, trazer informação técnica qualificada, né, de responsável técnico, técnico de segurança, por exemplo, engenheiro de segurança, e cada qual trazer para a sua realidade. Então, eu sugiro buscar esse treinamento da NR31 e até mesmo fazer essa leitura, porque ele é bem didático e pode trazer bastante informação útil para que esse produtor busque cada vez mais trabalhar com segurança e prevenção, que no fundo é a maior prioridade, né, trabalhar com prevenção para evitar qualquer risco pior de sanções, de acidente de trabalho, enfim, eu acho que ninguém quer isso no campo e para ser evitado somente com a prevenção. Inclusive, o projeto Fruto Resiliente orienta os produtores e produtoras a se adequarem às boas práticas de segurança do trabalho em pequenas propriedades. Se você se interessou, entre em contato conosco pelo canal citrusconecta.org barra Fruto Resiliente, aproveite para assistir a mais vídeos, acessar mais materiais e outros episódios do Tira Dúvidas. No Citrus Conecta há, inclusive, um link direto para entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde compartilhamos informações exclusivas. Fabrício, muito obrigado pela sua contribuição com o Tira Dúvidas. E para você que acompanhou esse episódio, obrigado, bom trabalho e até a próxima! Tira Dúvidas, projeto Fruto Resiliente, fortalecendo a produção sustentável de laranja, uma iniciativa Fundação Solidariedad. Fundação Solidariedad Fundação Solidariedad Fundação Solidariedad Fundação Solidariedad Fundação Solidariedad Fundação Solidariedad Fundação Solidariedad